E a verdade é que desde junho a Petrobras vem trazendo fortíssima alta no mercado com as suas cotações e apenas na segunda-feira dessa semana ela já trouxe uma valorização de mais de 4%. É claro que foi muito ajudada por vários fatos relevantes, como o Joint Ventures e também pelo fato da empresa ter obtido a licença ambiental para perfuração na Bacia Potiguar na margem equatorial brasileira. E ainda por cima, uma matéria super recente do dia 9 de outubro, onde o Itaú BBA admitiu que os riscos relacionados à Petrobras simplesmente não se concretizaram. Mas também teve um fato relevante que pode ameaçar os dividendos da Petrobras, que acabou sofrendo uma perda bilionária de R$ 6,5 bilhões com o resultado do julgamento do CARF e que inclusive saiu nota oficial da companhia justamente para falar sobre esse resultado do julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Além disso, também vou trazer um resumo a respeito dos resultados mais recentes da companhia justamente para a gente avaliar as perspectivas da empresa e esse potencial impacto nas cotações e nos dividendos. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E justamente começando com notícia boa, a Petrobras obteve a licença ambiental para fazer a perfuração na Bacia Potiguar, sendo que o primeiro poço vai ser perfurado a 52 quilômetros da costa, com a perfuração já prevista para as próximas semanas. Mas vale lembrar que nesse período não existe produção de petróleo, sendo que o projeto de avaliação da descoberta está previsto no plano estratégico da Petrobras para o período de 2023 a 2027. Aqui a empresa vai perfurar 16 poços exploratórios na margem equatorial, considerando os próximos cinco anos, que é justamente 2023 a 2027, que está alinhado inclusive com o plano estratégico da companhia e que eu trouxe recentemente no canal. O investimento total está na casa dos 3 bilhões de dólares. Até porque, se considerarmos aqui o desempenho do segundo trimestre do ano de 2023, logo aqui nos destaques financeiros do período, podemos ver que a empresa trouxe um lucro operacional recorrente e muito robusto, de 11,7 bilhões de dólares. Importante destacar que a cifra aqui em dólares, porque a Petrobras é automaticamente dolarizada, uma vez que ela considera o mercado internacional e também o preço do barril do Brent, que são todos calculados em dólares. Agora, quando a Petrobras se comunica para falar de despesas e custos, aí ela fala como, por exemplo, aqui os tributos pagos em reais, de 56 bilhões de reais. O fluxo de caixa operacional da companhia foi de 9,6 bilhões de dólares, com uma alavancagem baixíssima de apenas 0,74 vezes. Ou seja, apenas com o lucro operacional da empresa, ela consegue quitar toda a dívida líquida dela em menos de um ano. E aqui no Ross, que é uma sigla em inglês, que é um indicador que significa retorno sobre capital empregado, que basicamente é uma métrica financeira que ajuda a avaliar a eficiência de uma empresa que está utilizando capital de investidores para gerar lucros. E é por isso que é tão valioso considerar o Rossi para a Petrobras, porque considera justamente o lucro operacional, que estamos falando aqui do EBITDA, com capital empregado, que é a soma de todo o passivo circulante e o patrimônio líquido menos o ativo circulante, gerando um percentual de 12,8%. Em outras palavras, é um resultado excepcional para a Petrobras. Até porque, quanto mais alto, maior a interpretação de boa utilização do capital empregado. E o lucro líquido da Petrobras foi elevadíssimo de 5,8 bilhões de dólares, com fluxo de caixa livre de 6,7 bilhões. E é muito provável que as pessoas não consigam entender a diferença entre o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre. Basicamente, o fluxo de caixa operacional, geralmente é calculado com lucro antes de juros e impostos, mais depreciação e amortização, menos as mudanças de capital de giro. Ou seja, é o dinheiro gerado pelas operações cotidianas de uma empresa, e ele representa a quantidade de caixa que uma empresa gera para manter suas operações em funcionamento. Por outro lado, o fluxo de caixa livre é o dinheiro que sobra após a empresa ter pago todas as suas despesas operacionais e investido o capital também. Em outras palavras, é o caixa disponível para ser utilizado para pagar dividendos, recompra de ações ou investir em novas oportunidades de crescimento. E por falar nisso, como vocês sabem, eu já trouxe aqui no canal um vídeo justamente para explicar todas as diferenças da nova política de pagamento de dividendos para os acionistas, que inclui a recompra de ações. E assim fica muito fácil de perceber como todos esses indicadores acabam se falando de alguma forma, em conjunto, é claro, com a governança das próprias empresas. Então explicada aqui a diferença entre o FCO e o FCL, inclusive já encaixando com a nova política da Petrobras muito brevemente. E até falando sobre isso, os dividendos pagos pela Petrobras somaram 6,2 bilhões de dólares e ainda manteve em caixa 15,8 bilhões. Então a empresa tem muito dinheiro ainda para poder fazer pagamento de dividendos. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou falar para vocês a respeito de uma notícia e que saiu a nota oficial da Petrobras nesse comunicado ao mercado falando justamente sobre o resultado do julgamento do CARF e que o próprio documento declara 6,5 bilhões de reais definitivos no âmbito administrativo. E por falar em dividendos, e por que eles poderiam estar em risco? Afinal, a empresa acabou de sofrer uma perda multibilionária de pagamento de impostos sobre os lucros dos anos de 2013 e 2014 no valor de 6,5 bilhões de reais onde o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais obviamente ligado aqui ao Ministério da Fazenda negou os recursos da empresa e declarou válida a cobrança desses bilhões de reais relacionados aos tributos. Uma das preocupações é que a empresa considera a expectativa de perda dessa contingência como algo realmente possível. No entanto, ela não vai provisionar nas suas demonstrações financeiras do terceiro trimestre do ano de 2023. Pelo menos, é o que a nota da matéria está trazendo aqui. Porque a Petrobras informou que ela vai adotar medidas cabíveis no âmbito judicial, ou seja, ela vai recorrer. O que pode ser apenas mais gasto de dinheiro uma vez que ela já considera como uma perda provável. Mas na visão do Bradesco, ele afirma que a perda não representa como um grande risco para os dividendos do ano de 2024. Embora, eu preciso lembrar vocês que eu já trouxe matéria aqui no canal com um vídeo publicado há mais de dois meses atrás para explicar detalhadamente o que mudou no pagamento de dividendos com a nova política da companhia. Então, a empresa, de fato, vai diminuir o seu payout, ou seja, percentual que retira dos lucros a parte para pagamentos aos acionistas. E isso vai implicar, sim, numa redução do pagamento de dividendos. Até fiz projeções aqui no Ativirtual para mostrar à nossa comunidade quais são os possíveis impactos. É claro que também tem vantagens nessa nova política, mas é importante ter consciência disso. Até porque 6,5 bilhões de reais é muito dinheiro, mas a companhia consegue administrar bem essa possível perda. Até porque a própria Petrobras pode fazer depósitos judiciais em diversas parcelas em casos de perdas, justamente para continuar lutando na justiça. Então, ela pode postergar e começar fazendo esses lançamentos em parcelas menores à medida que o processo for avançando, não implicando necessariamente numa perda de 6,5 bilhões de reais imediatamente no caixa da companhia. Para os analistas do banco, a estimativa inicial é que as decisões do CARF poderão impactar entre 1% e 2% da capitalização de mercado da empresa por ano nos próximos anos. Mas e você? O que você pensa a respeito dessa decisão do CARF ligada ao Ministério da Fazenda? Mas é claro que se a Petrobras tiver que pagar todo esse valor de uma vez só, embora, como vocês viram nos comunicados, a empresa pretende recorrer. Mas, ainda assim, podemos conferir, a empresa tem muito caixa e ainda por cima esse caixa está dolarizado. Ou seja, cerca de 5 vezes esse valor aqui. Então, 6,5 bilhões de reais é muito dinheiro com certeza, mas não vai representar um impacto tão grande assim para o pagamento de dividendos, ainda que ele seja completo. E a respeito dessa matéria, que o Itaú BBA admitiu que os riscos não se concretizaram que estavam associados à Petrobras, é porque o Itaú BBA acabou elevando o preço-alvo das ações Pet R4. Sendo que, de acordo com o Itaú, os riscos estavam envolvendo aspectos como investimentos, fusões e aquisições, políticas de preço e remuneração aos acionistas. Até porque, nas próprias palavras do Itaú BBA, a intenção declarada da empresa de expandir os investimentos em energias renováveis poderia gerar uma retenção do seu caixa no final do ano para ajudar a enfrentar os desafios futuros, levando à expansão das reservas de lucros da empresa e limitando qualquer potencial de dividendo extraordinário esse ano. Mas, para quem assiste o Ativo Virtual, com certeza já está mais informado do que o Itaú BBA trouxe nas últimas avaliações dele. Afinal de contas, trouxe várias vezes aqui no canal o tamanho do caixa da empresa, a cotação do barril do Brent, as decisões da OPEP+, e diversos outros fatores, inclusive trazendo um panorama de tudo o que alterou da nova política de pagamento de dividendos para os acionistas, inclusive com projeção dos dividendos. Então, o Itaú BBA traz essa informação agora. Ela não está apenas atrasada, como também estava equivocada. E assim que a Petrobras trouxer o plano estratégico 2024-2028, que vai acontecer em novembro desse ano, eu vou trazer com certeza um conteúdo dedicado aqui no canal, porque muito vai interessar aos investidores, porque a empresa com certeza vai abordar pagamento de dividendos, recompra de ações, perspectivas, além de tocar em assuntos mais delicados, como, por exemplo, o repasse de preços do barril de petróleo no mercado internacional em relação ao mercado nacional. E com isso, o Itaú BBA elevou o preço-alvo das ações preferenciais de R$ 27 para R$ 38. Mas ainda assim, é importante lembrar que, como eu já trouxe também no giro rápido do mercado, a Petrobras afirmou algumas parcerias e joint ventures também para o desenvolvimento de energias renováveis, setores que a empresa vai começar a investir mais fortemente a partir do ano que vem. Além disso, a Petrobras anunciou nova política de dividendos e vai pagar 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Um ponto positivo é que a nova política permite recompra de ações. E isso, obviamente, como vocês estão vendo com o caso da Vale, que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal também falando sobre o caso da Vale, isso acaba gerando benefícios para os acionistas. Porque quando a empresa faz a recompra de ações, ela tira de circulação essas ações e coloca em tesouraria. Quando ela coloca em tesouraria, essas ações deixam de receber dividendos. Então, automaticamente, enquanto ela está recomprando as ações, isso já gera um benefício para os acionistas que é ter menos ações em circulação. E quando tem menos ações em circulação, tem menos ações para receberem dividendos. Logo, o yield, ou seja, a remuneração por ação aumenta ou ela pode revender as ações no momento mais oportuno para ela, aumentando assim a lucratividade dela, mesmo que seja por não recorrentes, mas assim também gerando mais dividendos para os acionistas. E, obviamente, só o fato da recompra já ajuda também na valorização das ações porque fica mais escasso no mercado. Sendo que atualmente as ações PET R4 estão valorizando muitíssimo, 35,48% nos últimos 12 meses, o SPL, que podemos dizer que ele está de graça porque é o PL mais barato de todas as empresas que eu já avaliei aqui no Ativo Virtual. O múltiplo de apenas 2,8% mostra que o mercado realmente já entregou fortíssima valorização das cotações da Petrobras e ainda tem muito espaço para crescer. Afinal de contas, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. A questão aqui é que o controlador da Petrobras é a União Federal. Então, mesmo com esse desconto de ser uma empresa do governo, ainda assim, o PL mostra que a Petrobras está muito barata nesse momento. Por outro lado, o PVP mostra que a companhia está 18% acima do seu valor patrimonial, mas o dividend yield é impressionante e é de dar inveja a muitas empresas da Bolsa de Valores, com 27% de dividend yield. Mas se você quiser que eu traga um Fique Preparado a respeito da Petrobras, justamente para a gente avaliar a empresa em detalhes e trazer para vocês também um raio-x da companhia, deixe nos comentários abaixo para entender que é um conteúdo relevante para você e assim eu posso avaliar a melhor forma de trazer esse conteúdo no ativo virtual. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui, basta clicar em Seja Membro que vão aparecer alternativas a partir de R$2,99 por mês e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E agora, para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações PET e R4, que são as ações preferenciais da Petrobras, estão caras ou baratas nesse momento que eu trago o quadro caçando assimetrias favoráveis, avaliando o preço, que são as cotações, versus o LPA, que é o lucro por ação, basicamente o somatório dos lucros dos últimos 12 meses dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, é fácil de observar que realmente o LPA da companhia disparou de 2020 até 2023, com uma redução mais recentemente por conta das alterações também atreladas à paridade do preço do barril do petróleo no mercado internacional e no mercado doméstico, além de outros temas que eu também trouxe no Fique Preparado da empresa aqui no canal. E, recentemente, as cotações, que já vinham em fortíssima tendência de alta, simplesmente decolaram também do início do ano de 2023 para cá. E, desse modo, de acordo com esse indicador, não existe uma simetria favorável nesse momento para as ações da Petrobras. Ou seja, de acordo com esse indicador aqui, as ações estão dentro do preço justo, nem cara e nem barata. O que também podemos traduzir como não existe uma simetria desfavorável. O que vai ser determinante para poder avaliar os próximos passos sobre investimentos nas ações da Petrobras realmente vai ser o resultado da empresa para o terceiro trimestre deste ano. Afinal de contas, esse LPA tem as informações e os dados que foram publicados do segundo trimestre do ano de 2023. E é por isso que é tão importante acompanhar o quadro do Fique Preparado aqui do canal justamente para poder entender o raio-x das empresas e assim não ficar olhando apenas para o retrovisor desses indicadores, mas sim entender o que tem para o futuro. E, desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. e aí e aí e aí e aí